Salve, eu sou o Narudan e hoje eu vou estar ensinando vocês como abrir a porta do farol antigo ou como conseguir achar todas as tabuletas de pedra ou como conseguir a chama celeste aí no dread Tudo isso vai levar na mesma coisa, mas enfim, vamos lá A primeira tabuleta de pedra é bem tranquilo de encontrar É só dar a volta ali na doca da espinha do diabo e seguindo encostando pela ilha, ela vai estar ali bem na esquerda dentro dessas estruturazinhas de pedra Aí é só dragar ela e a gente conseguiu a primeira A segunda pedra fica mais à esquerda, dali da doca bem pras ilhas isoladas ali, bem pra esquerda em N14 no mapa mais ou menos vai ficar dentro dessas estruturazinhas aí e você vai precisar aí de uma bomba Depois de destruir a estrutura, é só dragar o que tem ali dentro e tu vai conseguir aí a segunda tabuleta de pedra A terceira tabuleta de pedra vai estar na frente ali do mapa bem onde tem bastante estrutura de pedra fica ali mais ou menos em P13 no mapa e você pode usar o detonador pra conseguir pegar ela tranquilamente mas também dá a pegar ela mesmo com os peixes ali querendo te pegar você só vai ter talvez algum problema se a mamãe ali estiver por perto mas se ela estiver longe é bem tranquilo de dragar e sair fora agora que a gente tem as três tabuletas de pedra a gente volta pra medula menor fala com o mercador e ele vai analisar elas aí e transformar elas nessa tabuleta fundida agora é voltar pra espinha do diabo encontrar a doca do farol antigo que fica ali na parte traseira do mapa e colocar a tabuleta fundida ali assim tu vai estar recebendo aí a chama celeste que é uma das melhores luzes do jogo na verdade que é a melhor luz do jogo mas por hoje é isso eu espero que eu tenha te ajudado comente aí se eu esqueci de alguma coisa não esqueça de se inscrever pra me ajudar deixa seu like um beijo e até a próxima